Oi meninas, tudo bem com vocês? Então vou arrumar a bagunça que tá aqui na cama, né? Colocar uma coxa e tal, e vou tirar essa daqui. Inclusive tem alguém deitado aqui, olha só, vou ter que acordar. Olha gente, que gracinha, esse é o manzinho. Ele é meu bravinho, olha. Não vai ser assim, acompanha aí, tá bom? Vai lá, filho, deitado no sofá. Olha só. Então meninas, a cama ficou assim, arrumada. A gente tá pegando a mentira. A gente tá pegando a mentira. A gente tá pegando a mentira. Meninas, agora eu vou dar uma limpada aqui, né? Tirar os pó, porque eu moro próxima rua e acumula muito aqui nos móveis, né? Essa aqui é a parte que eu coloco meus cremes, sabe? Meu shampoo, é isso daí. Então, vamos lá. Então, já deu uma limpada e agora eu vou passar o óleo de peroba, sabe? Não móveis ficar bonito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado.